Daniel Zuckerman, Daniel Zuckerman que essa semana foi papai, não é isso? Daniel Zuckerman fez aquilo que todo homem responsável faz, todo homem responsável faz isso Você vai ver agora o momento emocionante, invadiram lá, o Bola foi invadido Eu quero agradecer o Bola, o Alan, toda a equipe do Pânico, foi um momento maravilhoso Você vai ver esse momento emocionante e muito irresponsável de Daniel Zuckerman tendo seu primeiro filhinho Parabéns Mamá, parabéns, vamos lá Muito bem rapaziada, chegou o grande dia Daniel Zuckerman e Mamá Maluf vão ser pais, é o Guilherme, nasce hoje Parou Guilherme Já estamos aqui na frente da maternidade esperando os papais chegarem Você acha que eles estão atrapalhados ou não, o Daniel e a Mamá? Já chegou atrasada por causa do Daniel, né Mamá? Você tem dúvida? Agora pode esperar, por favor, deixa a besta passar antes Tá nervoso? Tô com um p*** cagaço Tô atrapalhado, eu não sei onde eu tô O filho não é meu e eu tô nervoso pra caramba, irmão Eu já tive a honra de acompanhar o nascimento dos dois filhos do Carioca, do Nico e da Olô Agora vou comprar o nascimento do Guilherme Mamá, vem aqui Você tá super bem, velho, tá tenso o quê? Não, tô só com medo, ele que tá cagando, ele tá ansioso, tá tudo assim Eu tava conversando com a turma aqui, eu falei Gente, ele não vai dar comida pra criança, ele vai esquecer a criança no shopping É, certeza, do jeito que o bicho é Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Mamá aqui, vamos preparar tudo É hoje, o Guilherminho tá vindo Ele não tava querendo sair Não tava, Fih Não tava Para a gente filmar essa bosta, pelo amor de Deus Não, não filma agora, né, pelo amor de Deus Oi, Giba, sério, essa p*** dá um abraço aqui Tchau